Opa, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Marrone, estou aqui com mais um conteúdo pra você. Pessoal, hoje eu quero falar aí com você que ganha menos de 5 mil reais por mês pra que você entenda de uma vez por todas como o Mundo das Milhas pode te ajudar. Hoje eu quero falar com você que ainda tem dúvidas, que tem medo, que talvez ganhe isso aí, mas está endividado. Hoje a conversa é contigo aí, meu amigo. Se você ganha mais, ouve, escuta aí, presta atenção, porque você pode ajudar alguém que esteja nessa situação ou você vai entender o próximo passo das milhas, que daí é pra quem ganha entre 5 e 10 mil reais por mês. Gente, olha só, o que nós temos que entender aí nesse processo? Quando eu queria mudar minha vida, eu estava lá trabalhando, renda extra, vários empregos, uma loucura, eu entendi que essa corrida de vender horas não fazia sentido, porque eu já vendia horas no meu período integral, eu já tinha um trabalho de 9, 10 horas por dia, que me consumia bastante e me dava aí 4.500 reais. Se eu quisesse uma segunda renda, eu deveria trabalhar mais, trabalhar 2, 3, 4 horas na noite, no sábado e tal, e ganhar mais 1.000, 2.000 reais. Só que esse jogo, ele é meio suicida, porque primeiro que você fica cansado, segundo que você perde performance no teu primeiro trabalho, porque tu está cansado, e terceiro porque a sua vida sofre, tua saúde fica um lixo, teu relacionamento vira um caco e por aí vai. E eu disse, cara, como é que eu vou resolver isso aí? Aí eu fiz como muita gente faz, eu disse, cara, vou começar a investir, vou começar a investir 100 reais todo mês em alguma coisa e ver o que dá. Ah, surgiu o Tesouro, surgiu o título de capitalização, surgiu o CDB e blá, blá, blá. E, gente, quando a pessoa ganha até 5.000, ela não tem esse tempo, ela está numa corrida que se ela errar o passo, ela cai. Sabe, tu ganha 5.000, aí tu paga 1.500 de prestação, de aluguel, aí tu come mais 1.000, aí já foi 2.500. Aí tu comprou um computadorzinho, comprou um celular, talvez tu pague a prestação do carro. Cara, aqui, ó, então quando vem o décimo, tu dá uma, opa, legal. Quando vem o extra, tu, opa, legal. Mas se tu ficar desempregado 3 meses, ganhando 5.000, tu está ferrado. E eu disse, cara, como é que eu vou resolver isso aí? E eu fui, eu fui, eu fui, eu gastei, eu gastei horrores, tá? Comprando curso, comprando mentoria, comprando tudo que eu podia comprar. E aí eu cheguei na tal das milhas. Quando eu entendi que é o seguinte, primeira vantagem, olha, espera aí, eu posso investir 1.000 e eu recupero meus 1.000, na verdade eu nem invisto 1.000, eu invisto 1.000 no cartão de crédito, que vai me devolver em 12 vezes, 12 vezes de 90, de 85, só que eu ganho 1.200. Cara, esse negócio está bom demais, né? Esse negócio me agrada. E aí quando eu entendi isso, eu disse, tá, tem potencial aí. Obviamente nas primeiras operações eu não tive lucro, né? Porque eu assinava tanto clube que o meu lucro morria, mas só aquele fluxo de caixa já me agradou. Porque, cara, eu não, eu não ficava mais sem dinheiro. Era dia 10 e eu já tinha dinheiro que eu precisava, entendeu? E isso mudou muito. Porque eu não ficava no negativo até o dia 30 pagando juros. Não, eu sempre tinha dinheiro. Tinha lucro? Quase nada. Mas eu tinha dinheiro. E quando você está nessa corrida de 0 a 5 mil, cara, fluxo de caixa faz sentido. Só que aí é o seguinte, eu comecei a fazer duas operações por mês, comprava ponto, transferia e vendia, comprava um produto, transferia, vendia, vendia o produto, ganhava uma grana, cara, começou a sobrar 500 reais por mês. Só que daí é o seguinte, você investir, já estava dando uma graninha, e eu ainda consegui 500 reais por mês, cara, 500 reais por mês era minha faculdade, eu podia pagar ela sem preocupação alguma. Nem era isso, eu pagava 300 reais de faculdade, porque eu já estava no curso online, na faculdade online. Então sobrava 200 que eu comprava livro, que eu comprava um cursinho de 97, e cara, isso começou a me deixar grande. Eu já estava grande demais com o trabalho que eu tinha. O que aconteceu? Naturalmente, cara, eu saí desse emprego de 4 e 500 e fui para um de 7. Saí do de 7, fui para um de 9. Saí do de 9, fui para um de 11. Por quê? Porque eu tinha esse fluxo que me mantinha em potencial, em crescimento. Eu sempre falo isso, cara, o que eu mais vejo é o quê? É o tiozinho gordinho descer da Porsche dele no posto, pedir para o cara não arranhar. Cara, cuida meu carro, não vai arranhar meu carro aí. Bota uma gasolina aditivada, gasta 500 reais no tanque, e ele pega uma coca e uma coxinha. Esse faz sentido. Ele cuida do carro que custa 500 mil. Só que ele não cuida dele, que foi ele que gerou o carro. Olha como isso não faz sentido. Então, dinheiro é sobre isso, gente. Você precisa sim cuidar do futuro, blá, 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 mas tem que cuidar de você. Se você chegar louco lá no futuro, não serve para nada. Se você chegar doente lá com dinheiro, não serve para nada. O que você mais vê é a história. Pois é, né? Fulano perdeu tudo, mas tem dinheiro. Vai deixar o dinheiro agora para alguém, porque os filhos não querem mais ele. Poxa, o fulano paga um asilo, porque nenhum filho quer ficar com ele. Cara, olha que triste isso. E, gente, milhas é muito sobre isso. Assim, na média do ano, vocês podem anotar um valor que eu vou falar aqui, que vai ficar registrado. 20%. De tudo que você fizer, você vai ganhar 20%. Como eu disse, pode parecer pouco, pode parecer muito. Só que, quando a gente fala num mercado legal, CDB, investimento, dólar, bitcoin, qualquer coisa, 20% na média do ano líquido, isso é incrível. E eu não estou falando que você vai investir e você vai sacar uma vez por ano 12% que nem é em um CDB. Não, você vai sacar agora. Você vai tirar 20% em 60 dias. Você está entendendo? Rápido e simples assim. Eu ganho 20% em cada ação que eu faço, em cada operação, que é compra e venda, mas isso acontece em 60 dias. Cara, eu comprei hoje quilômetros de vantagens que viraram milhas e eu já coloquei para vender 20 mil. E eu vou ganhar em 60 dias. 8% de lucro. De um valor que eu nem tinha, que eu coloquei no cartão, que eu paguei em 12 vezes. Tu entende que é aqui? E aí eu vou receber daqui a dois meses, vou pegar isso de novo, vou colocar de novo. E vai dar mais 20%. Cara, vai dar 40%. Não é deixar o dinheiro parado e aí lá no futuro você olha. Quando você tem uma condição legal, cara, hoje eu tenho uma condição legal. Hoje todo o dinheiro que eu ganho com milhas eu não mexo nele. Eu coloco em CDB, coloco em aplicação, a gente compra um sítio, compra um negócio, porque eu não preciso dele. Mas quando tu precisa desse dinheiro para sobreviver, cara, faz falta. E você sabe, daí você coloca no CDB que vai te dar 12% ao ano, que é legal. Só que se você tirar antes, você paga a multa, você paga a taxa, você paga tudo. Cara, esse negócio está complicado. Então, gente, se você ganha até 5 mil reais, presta atenção nisso. Se tem algo que pode mudar a tua vida, é conseguir um novo fluxo de caixa rápido, conseguir uma renda extra que não demande tempo de você. Porque eu acredito que, se você ganha até 5 mil reais, eu já sei de duas coisas, tá? E isso não é sobre milhas. É sobre o meu passado de coach que eu posso te dizer. Se você ganha até 5 mil reais, eu sei de duas coisas. Ou você está no começo da tua carreira, ou você errou muito. Pode anotar. Pode até doer, mas é verdade. Se você ganha até 5 mil reais por mês, eu sei de duas coisas. Ou você está no começo da tua carreira, normal, ganhar 2, 3, 4, 5, ou você errou muito. Trocou de área, trocou de profissão, trocou daqui, trocou dali, trocou de lá, e hoje ganha 5 mil. Porque 5 mil é um salário inicial, principalmente nesse momento atual. Quando eu tinha 15 anos de idade, ganhar 5 mil era o rico da cidade. Hoje 5 mil não dá mais para fazer muita coisa não. Então começa a se ligar nisso aí. E se você errou, se você trocou de carreira, você tem que acelerar mais ainda. Cara, investir num CDB, investir num CDE, investir em todas essas coisas aí, é lindo, é ótimo. Para quem já tem uma vida estruturada. Ah, Marrone, cara, eu ganho 5 mil, eu guardo 2. Cara, maravilhoso. Você vai ganhar dinheiro com qualquer coisa que você fizer. agora o cara que está na corrida, que ele tem que pagar as contas, pagar a faculdade, sobrar dinheiro, esse cara precisa de um pouquinho mais. Tá? Começa a pensar nisso, começa a entender isso. E gente, a ferramenta melhor que eu achei foram as milhas, tá? Eu comecei a fazer com marketing digital, tenho canal do YouTube monetizado, tenho várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas foram as milhas que deram a folga. Foram as milhas que eles falaram, cara, pode ir. E aí quando eu cheguei no jogo dos 5 aos 10 mil, que eu vou fazer um outro conteúdo para você, cara, ali foi quando eu comecei a viver bem. Porque do 0 ao 5 você não pode errar, isso que você tem que entender. Cara, você não pode errar. Você tem que anotar todos os gastos, você tem que ter investimento todo mês, você tem que guardar um dinheirinho para reserva de emergência, você vai trocar o carro, tem que fazer todos os cálculos possíveis do que vai aumentar, tudo você tem que calcular. Agora, o cara dos 5 aos 10 mil, não. A meta ali é onde ele vai colocar o dinheiro a mais que ele está ganhando. Porque se não, ele passa de 5 para 10 mil e daí ele melhora o carro, melhora a casa, melhora a comida, melhora a saúde e no fim ele continua ganhando a mesma coisa. Soba no final do mês 400 reais. E aí ele é o quê? Ele é um rico pobre. Porque ele tem uma vida de rico, mas na verdade ele é pobre. Tá gente? Então assim, se vocês querem uma ferramenta para acelerar o resultado de vocês, milhas é o caminho. Se vocês querem uma ferramenta para mudar o jogo de vocês, tenham certeza. Milhas é o caminho. Foi o que eu fiz, tá? E eu te indico também. Vai no meu Instagram lá, Rodrigo Marrone Milhas, vê o que acontece lá. Tem muita coisa bacana. Todo dia muita interação. E tenho certeza que pode ser o que você precisa também, tá? Se você quiser entrar nesse mundo, eu posso te ajudar. Eu tenho um programa Milhas do Zero que ele foi feito para você. Começando do zero até a sua renda extra com milhas. Começando do zero até a sua nova vida com milhas. Tá bom? Tá lá no link do meu Instagram. Você vai ver lá. Vai ser um prazer receber você e te conduzir nesse novo mundo. Tá bom? Grande abraço. Fique com Deus. E até logo. Valeu! Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.